Faz barulho! João Paulo e Daniel! Às vezes quando a gente sonha Sai fora da realidade E cai nas armadilhas do coração E finge que não vê as coisas como são Fui eu que estraguei tudo Fui eu que viajei na imaginação Fui eu que fiz gol contra Fui o meu próprio vilão Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma boiada Não jurou amor pra sempre Não quis nem quer me enganar Fui fundo nesse amor Sozinho E sozinho Vou voltar Você está aí sozinha Eu também estou sozinho Então vamos juntar Quem sabe entre o sorriso e outra A gente se afiniza e começa a gostar Você está muito carente E já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a brilha do meu coração Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Só não precisamos sorrir sem querer Estou ouvindo de um amor doente Cheio de ciúmes e lamentação Eu preciso carregar a brilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure este amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure este amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Assim Quem é que não quer